Lucas, qual é o sentimento que fica depois de um jogo desse? Normal, é um jogo difícil, ainda mais saindo atrás do placar. Fica o sentimento de que a gente superou, buscou e conseguiu o empate, sabendo que a gente poderia até sair com a vitória. Mais um jogo fora, quanto ao Criciúma, fica uma certa obrigação de vencer? Não, temos obrigação de vencer sempre. A gente não tem que ir com o pensamento de porque a gente empatou aqui que a gente tem obrigação de vencer lá. A gente tem que ir com calma, com cautela. Como já disse, o Cruzeiro tem futebol para ir em qualquer lugar, respeitando o adversário e vencer.